Na série de reportagens sobre obras abandonadas, nós mostramos que é exemplo do que ocorre no país, Matão também tem seus elefantes brancos. Um levantamento feito pelo jornal Estadão, no meio do ano passado, mostrou que há pelo menos 5 mil obras paralisadas no país inteiro, num total de investimentos de mais de 15 bilhões de reais. Parte dessas obras abandonadas está aqui, bem perto da gente. Na Vivelândia temos o HBA, o famoso hospital do bairro Alto, que nasceu hospital materno-infantil, depois virou HBA e que recentemente virou UPA. Passadas décadas e muitas promessas, hoje não é uma coisa nem outra. Na Vila Pereira temos o Centro de Educação Complementar. O prédio gigantesco está reduzido a um amontoado de concreto e ferragem corroídos pela ferrugem. Outra aberração que envergonha a cidade é o Túnel da Liberdade 2. A grande promessa de mobilidade urbana mais se parece com um campo de batalha atingido por uma bomba. As obras faraônicas em estado de abandono país afora são a parte mais vistosa da falta de planejamento e o descaso dos vários níveis do poder público com dinheiro suado do contribuinte. Porém, os filhotes dos elefantes brancos também contribuem com sua cota de absurdo. Além de grandes obras paralisadas e abandonadas, aqui no município também temos os filhotes dos bichos. Antiga inspiração da população e dos profissionais da Polícia Civil, o prédio que abrigaria a Delegacia de Polícia Civil e a Delegacia da Mulher está quase pronto, mas sem condições de uso. A obra foi paralisada por irregularidades no projeto e também a quebra de contrato. Após sete anos do seu início, está lá o sonho de modernidade enterrado. O prédio praticamente pronto e sem uso contrasta com o edifício obsoleto da Delegacia. Quer mais absurdo? Então vamos lá para o Monte Carlo. Ali existem duas obras erguidas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Uma delas é o Centro de Convivência do Idoso. A obra do governo do estado orçada em R$ 389 mil está pronta. Deveria ter sido entregue em meados de 2016, mas está lá, quase pronta, à espera de detalhes para poder entrar em funcionamento. O CCI não estava apto a ser usado ainda. Faltava uma série de quesitos a ser feito com ele, como questão do alambrado, portão, a parte de jardinagem. Nós tínhamos também os equipamentos, os móveis, não tinha nada lá. Então nós fizemos toda essa compra, terminamos, colocamos o alambrado, a jardinamento, portão e tudo mais. E essa próxima semana que vai entrar, já saiu o processo de licitação, já tem empresa que vai colocar o alarme no local. Então já está com o alarme pronto. Nós já comunicamos a Secretaria de Bem-Estar Social em São Paulo, para que a gente possa já fazer a agenda do secretário, Floriano Pêsaro, para que ele possa estar em Matão e a gente faça a inauguração do Centro de Convivência do Idoso. Esta obra está aí com 99% dela já pronta, para que a gente possa entregar para a comunidade e para a população. Então esse está bem andado, nós fizemos todo o término daquilo que faltava e está bem próximo da gente já fazer a entrega para a comunidade. Com essa obra destinada ao idoso, tudo bem, o problema mesmo mora ao lado. Estamos falando do Centro Dia. O Centro Dia é um serviço social previsto na Política Nacional do Idoso, que atende pessoas com 60 anos que necessitam de cuidados durante o dia e que à noite voltam para suas casas, mantendo assim os vínculos sociais e familiares. Trata-se de uma estratégia de garantia dos direitos dos idosos, regulada pela Secretaria de Assistência Social. Mas até agora nada de CDI. A obra do governo do estado, orçada em R$ 830 mil, teve início em 2014 e deveria ter sido entregue em 12 meses, portanto em 2015. Passados mais de dois anos, nem metade do Centro Dia para Idosos foi concluído. Nós fizemos um laudo pericial, a nossa equipe fez lá, a nossa Secretaria de Obras, o Carlão Acelar, esteve lá no local e eles detectaram que foi feito 47% da obra só. Só que a empresa desistiu, a empresa abandonou a obra. Então nós temos uma problemática, porque desde agosto do ano passado não se tem mais empresa lá dentro. E aí o que aconteceu? Nós temos que fazer todo o levantamento, é um processo um pouco demorado, porque o poder público é diferente da iniciativa privada. A iniciativa privada eu não estou contente com a empresa que está trabalhando, eu encerro o contrato, pronto, acabou. Aqui não. Aqui você tem que fazer todo o processo, encaminhar para tribunal de contas, encaminhar para a justiça, para fazer o acordo unilateral, para fazer o rompimento, para você poder abrir uma nova licitação. Nós estamos caminhando já para romper o contrato com a empresa que estava, de uma forma amigável, sem briga, a gente não executa eles, para que a gente possa abrir o mais rápido possível um novo processo licitatório, para que a gente retome as obras e termine. Porque é muito importante o centro-dia, o centro-dia do idoso. Esse aí é de extrema importância, porque é um local onde as pessoas vão poder deixar as pessoas idosas, para que o município tome conta. Então está nesse estágio hoje, Esteves. E a jogar pelos prognósticos, parece que os idosos terão de esperar um pouquinho mais, para começar a usufruir a garantia dos seus direitos. E o raciocínio é simples, paralisar e abandonar obras no Brasil, não parece ser uma coisa tão complicada assim. Agora, retomá-las ou dar continuidade, já são outros 500. Nós dependemos um pouco da justiça, né? Como a gente encaminha tudo para a justiça, tribunal de contas, fazendo o comunicado do que aconteceu com a obra, o porquê que ela parou, e quais as providências a serem tomadas, a gente depende muito do andamento jurídico. Então, nesse sentido aí, nós esperamos que o mais rápido possível esteja se findando isso aí, para que até meados do ano que vem, agosto do ano que vem, a gente possa estar entregando mais essa obra para a população matonense. O que mais demora aqui é esse processo licitatório. O rompimento do contrato é muito drástico, é muito cauteloso por parte da justiça para se romper um contrato desse. E o processo licitatório, você abre de novo um processo licitatório, aí tem a questão... É difícil o prazo, Esteves, não porque o município enrola, porque, de repente, se tem uma impugnação, se tem o tribunal pé de vista, então, a gente não tem uma noção. Se depender daquilo que nós queremos, nós queremos até agosto, setembro do ano que vem, estar com essa obra pronta também para a nossa comunidade. Então, vamos lá.